Não tenho as dúvidas, claro que o Claudio lá fora é um fenómeno, claro que a Petra lá fora é um fenómeno, claro que eu lá fora sou um fenómeno, digo eu, não sei, pelos vistos, pelo menos pelas votações tem sido. Se calhar até nem sou, mas tipo, a cena é que o pessoal lá fora decidiu que um caminho era certo com outro caminho era errado, e eu por acaso fiquei no caminho certo, e tu já estiveste no caminho certo, foste para o caminho errado, me daste ali um bocado indefinido, agora estás no caminho certo novamente, estás com o Claudio e continua, esse é outro caminho no jogo. Estou falando em termos de jogo, querida, não estou a falar tipo, amanhã, quando tu chegares lá fora, que tens de casar com o Claudio, ou que é o amor de todo, jogo é jogo, e se achas que ele está a jogar contigo, joga com ele também, se queres ir longe no jogo ou estás aqui por aqui, para passar o tempo, para fazer passagem de modelo, ou estás aqui para ganhar e para chegar ao fim.